E aí, Carl? Ô, sacana, e aí, sacana? Vai pra onde assim? Pra onde? Dá pra onde? Porra, toda boa. Levanta aí, rapaz. Olha. Menino. É, tá bom, tá bom. Toda boa você. Senta aí, porra. Porra, toda boa, vô. Boa de lavar. Isso é boa, meu. É isso, boa de lavar um prato, boa de lavar uma roupa. Xala.